E começou hoje a adesão dos professores ao Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, que este ano vai oferecer formação continuada a educadores de todas as disciplinas. A expectativa do Ministério da Educação é contar com a adesão dos mais de 490 mil professores do ensino médio que trabalham em 20 mil escolas públicas de todo o país. Cada educador receberá bolsa mensal de R$ 200 para fazer o curso. As inscrições podem ser feitas pelo portal cimec.mec.gov.br.